E aí pessoal, tudo bom? Hoje é quinta-feira e como você sabe, é dia de picapes no Comic Zone. Sim amigos, vamos lá para mais um videozinho de picapes. Se você é novo aqui no canal, primeiramente eu me chamo Thiago Ferreira e nesse vídeo eu mostro para vocês as aquisições realizadas ontem e no curso da última semana. E eu vou começar, é claro, com a melhor editora do momento no mercado norte-americano e eu estou falando da Image Comics, que lança essa semana Dead Rabbit, edição número 1 uma nova série escrita pelo Jerry Duggan e desenhada pelo John McCrea John McCrea que fazia muito tempo que eu não via e que ficou famoso aí nas páginas de Hitman e cara, isso aqui é muito bom. Se tem uma série que você precisa ler essa semana se chama Dead Rabbit, que conta a história desse cara aqui, o Dead Rabbit que é um criminoso super famoso em Boston, ele foi bem atuante na década de 90 só que no final daquela década ele se aposenta e agora, 20 anos depois ele é obrigado a voltar à atividade porque, primeiro, o seu dinheiro acabou e uma situação atípica se apresenta. Então tá aí, Dead Rabbit, edição número 1 vou mostrar para vocês um pouquinho da arte do Jerry Duggan que tá um pouco mais refinada, só que continua visceral, como sempre e a capa, gente, olha só, um design bem interessante então tá aí, Dead Rabbit, edição número 1 e a minha grande excepção dessa semana também foi com a Image Comics e eu tô falando também de uma nova série tô aqui com Black Bird, edição número 1 escrita pelo Sam Humphreys e desenhada pela Jen Bartell que me enganou direitinho com essa capa aqui, olha só capa maravilhosa, mas infelizmente a arte do interior não é lá essas coisas a Jen Bartell, ela tá bem verdinha ainda a narrativa gráfica dela é bem fraca e significa que a história é ruim? Não mas ela não foi feita pra mim, um rapaz de 34 anos inclusive é meu aniversário hoje, gente deixa aí os parabéns nos comentários mas isso aqui eu ia apreciar muito mais se fosse uma garotinha hipster de 12 anos eu tenho certeza que o pessoal desse sexo, dessa idade deve ter adorado isso aqui porque como eu disse, não é ruim, só não é pra mim, tá certo? vou mostrar pra vocês um pouco da arte da Jen Bartell que como quadrinista é uma ótima ilustradora vê-se pela capa, olha que coisa maravilhosa então tá aí, Black Bird, número 1 em seguida nós temos aqui, Die, 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 edição número 3 essa série do Robert Kirkman que ainda não sei se eu vou continuar acompanhando a segunda edição foi legal se tem alguém que consegue fazer um gancho é o Robert Kirkman o final da segunda edição foi a coisa mais gore que eu vi esse mês mas ainda não tô convencido então tá aí, Die, 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 edição número 3 e só como uma curiosidade essa série, ela vem sempre com umas 4 ou 5 variações de capa a ilustração é a mesma só que os balões são sempre diferentes com diferentes diálogos e tal então eu acho isso aí bem interessante um detalhezinho pra quem é fã de quadrinhos em seguida tenho aqui The Magic Order, edição número 4 novo gibizinho aí do Mila World escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo Olivier Coapel uma série super bacana e se tem alguém que consegue te agarrar e te deixar preso nas histórias é o Mark Millar isso aqui é muito legal conta a história de uma família de mágicos que tá sendo perseguida e assassinada um a um a gente ainda não sabe muito bem as motivações do vilão a gente não conhece muito bem a história dessa família eu sei que tá muito legal de acompanhar isso aí e a arte do Olivier Coapel é um esculacho sério o cara manda muito bem e eu recomendo pra todo mundo The Magic Order esse novo gibizinho aí da Netflix acabamos aqui com a Ima de Comics vamos para a Dark Horse Comics eu tenho aqui The Umbrella Academy a primeira parte do novo arco se chama Hotel Oblivion e cara eu achei que ia gostar disso aqui na verdade não desgostei mas acho que você tem que estar com os dois primeiros arcos frescos na cabeça pra conseguir entender isso aqui confesso que eu boiei durante toda a leitura e apesar de gostar muito do trabalho do Gerald Way e do Gabriel Barr eu não pretendo comprar as edições que vem a seguir tá certo? então tá aí The Umbrella Academy edição número 1 Hotel Oblivion em seguida um lançamento aqui da IDW em parceria com a DC Comics um crossover entre Batman e The Max Arkham Dreams escrito e desenhado pelo Sam Keith e gente isso aqui é legal demais noventismo puro e o Sam Keith manda muito bem olha só isso aqui cada página disso aqui é um espetáculo e nessa história o The Max ele tá preso no Outback que é uma espécie de mundo imaginário ele não sabe muito bem o que é que tá por trás dessas coisas estranhas que ele tá vendo no Outback e ele vai pedir ajuda ao Batman então tá aí Batman e The Max em seguida vamos aqui pra DC Comics e essa semana nós temos apenas Batman edição número 56 e essa semana e nas semanas seguintes nesse mês de outubro as edições da DC Comics vão vir com esse efeito metalizado aqui olha só e essa aqui é a maior evidência que os anos 90 estão de volta à moda veja só e aqui nessa edição a gente vai ver a origem do KGB eu não me recordo da origem clássica do personagem mas a que me parece ela foi recontada aqui pelo Tom King e pelo Tony S. Daniel na arte os dois mandando muito bem então tá aí Batman número 56 da Dynamite eu recebi isso aqui Battlestar Galactica custa 35 centavos não deram de graça eu nunca compraria isso mesmo porque eu não conheço nada do universo dessa série aqui em seguida e cara eu fiquei muito puto eu já falei aqui pra vocês do selo True Believers que é aquele selo da Marvel que república histórias clássicas a um preço de um dólar o True Believers desse mês tem como tema a série What If a série E Se e essa semana eu pedi na minha lista lá pro Rob o rapaz da Comic Shop pra que ele guardasse pra mim o What If Jane Foster e se a Jane Foster tivesse pego o martelo do Thor só que acho que ele confundia as bolas e ele me deu isso aqui What If the Avengers had fought evil during the 50's e se os Vingadores tivessem combatido mal nos anos 50 tipo o que que me importa uma história mais random aliás eu não sei nem por que a Marvel republicou isso aqui porque me parece uma coisa completamente irrelevante em seguida eu tenho um encadernado eu tenho aqui Batman Night Quest volume 2 isso aqui gente é muito bom eu vou fazer um vídeo sobre a queda do morcego mostrando toda essa coleção que eu estou fazendo mas essa edição em particular está muito bacana porque ela começa com uma história que eu tinha em formatinho ela mostrava na capa o Coringa como diretor de cinema sabe o Coringa com um boneco um rabo de cavalo talvez se você viveu os anos 90 você se lembre aqui dessa cena de abertura e ela está republicada aqui nesse encadernado que é muito bacana tá certo então aguarde aí que eu vou fazer um vídeo falando sobre a queda do morcego e pra finalizar eu tenho aqui alguns mangás o primeiro deles é Dragon Ball Super volume 4 e tenho aqui Dragon Ball Forever um databook Dragon Ball que eu comprei em japonês há mais de 10 anos e que foi finalmente lançado aí no mercado francês depois de 10 anos eu finalmente serei capaz de ler isso aqui e é com o Goku dando um tchauzinho pra vocês que acabamos o vídeo de hoje como sempre não esquece de deixar aquele bom e velho joinha se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e me diz aí nos comentários o que foi que você apanhou essa semana beleza agora eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo como que zão eu vou ficando por aqui